Vai por tal no skip, lá mano, no skip, vai! No skip, ali ó, na esquerda, em cima do skip, vai! Boa, 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 pulei botando! 750, derrubei, derrubei, derrubei! Pulei botando... Puxei, puxei, 750, 750, derrubei! Boa, 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 ponte, 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 ponte. Pulei botando... 750, de novo, 150, de novo! Temo, 160, 160, 160, 160! O que é isso? Eles embaixo, eles garantem. Tem cerca também, tem cerca também. Deu bem, matei, foi direto, mobilador, fraco, não troca o calenda. Boa, boa, boa! Esquerda, deitei, deitei, direita, deitei, direita! Calma, 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 relaxa, relaxa! Detei, detei, esquerda, 1,100, 1,100! Calma, calma, tô tacando o granado direita! Puxa direita, na minha visão, na minha visão! Mec, mec! 750, 750! Boa, boa, no gelo! Vigilo, suporte! Ruxa, ruxa, tô cravado, tô cravado! 150, 150, estamos no Max! Um tiro, um tiro, moleque! Deitei, 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 deitei! Florzinha! Boa, boa, boa! Esquerda, esquerda! Esses caras... 150, eu bem esquerda, eu bem esquerda! Outro, Avenax! 750, 150, Avenax! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Boa, boa! 150, 150! 50! 50! 50! 50! 50!